A partir de agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais a sua emoção, a gente vai trabalhar um pouquinho mais os exercícios mais legais que a gente tem. A Renata já passou? É normal, tá? Olha aqui que eu vou imitar o cachorro. Não, não vai não. Relaxa. Põe para baixo, relaxa. Respira bem fundo. Respira bem fundo. Mais uma vez. Só uma... Mais uma vez. Agora eu quero que você olhe no meu dedo. Sem mexer a cabeça, só com os olhos. Vai se relaxando cada vez mais. Em determinado momento, você vai contar de três até uma, vou falar a palavra durma. Você só fecha os olhos e relaxa profundamente. Isso. Concentra os meus dedos, os olhos vão ficando pesados. Você vai se sentindo com os olhos ainda mais pesados. Muito mais pesados. Eles vão se cansando. Concentra o meu dedo. Seus olhos vão se cansando ainda mais. Um, dois, três. Ainda mais pesado. Dois. Totalmente pesado. Durma. Relaxa, relaxa. Ainda mais. Muito mais relaxada, muito mais relaxada. Três vezes mais relaxada. Perna sempre firme e equilibrada. Dez vezes mais relaxada. Quanto mais você ouve a minha voz, mais relaxada você fica. Mais relaxada você fica. Três vezes mais relaxada. Muito mais relaxada. Muito mais relaxada. Soltando completamente, relaxando completamente. Completamente relaxada. Perna sempre firme e equilibrada. E você vai relaxando ainda mais. Muito mais relaxada. Vai muito mais relaxada. Muito mais relaxada. Você tenta abrir os olhos e você não consegue. Tenta abrir sem conseguir. Tenta. Isso. Deixa relaxar ainda mais. Tenta abrir. Relaxando muito mais. Muito mais relaxada. Deixa aí muito mais relaxada. Na sua cabeça. Eu quero que você imagine agora uma escada totalmente uma escada larga. Toda iluminada. Com vários degrais. Eu quero que você imagine a partir de agora essa escada. Eu quero que você comece a descer essa escada na minha vontade. Eu vou contando de dez a um. E você começa a descer essa escada toda iluminada, espaçosa. Uma escada ótima para se andar. E você vai descendo dez. Desce o primeiro degrau. Cada degrau você aprofunda ainda mais nesse relaxamento. Nove. Mais um degrau. Isso. Só na mente. Só na sua imaginação. Você pode imaginar somente. Oito. Você desce mais um degrau. Vai relaxando ainda mais. Sete. Quanto mais você relaxa, mais você desce. Seis. Isso. Cinco. Mais relaxada. Quatro. Você vai relaxando ainda mais. E todo o barulho em volta vai fazendo você relaxar ainda mais. Três. Mais relaxada. Mais relaxada. Dois. Totalmente relaxada. Quando chegar no mundo, você relaxa completamente. Um completamente relaxado. Isso. Completamente relaxada. A partir de agora, Jair, quero que você imagine na sua frente um quadro negro. Imagine esse quadro negro. Você já imaginou? Ele está na sua frente. Isso. Deixa esse quadro negro aqui. Você vai fazer um exercício muito bacana com esse quadro negro. Eu quero que você, a partir de agora, você imagine esse quadro negro na sua frente. E eu quero que tudo que eu disser, a partir de agora, se torne verdade absoluta. Tudo que eu disser, se torne verdade absoluta. Não porque eu quero, mas porque você quer, porque sua mente pode, porque a sua mente é maravilhosa. Tudo que eu disser, se torne verdade absoluta a partir de agora. E toda vez que eu disser a palavra durma, você volta nesse estado relaxante que você está agora. Toda vez que eu disser a palavra durma, você volta nesse estado relaxante que você está agora. Esse quadro negro que está aí na sua frente. Escreve pelo seu nome. Pode escrever seu nome nesse quadro negro. Isso Vai escrevendo seu nome Nesse quadro negro Quando você terminar Você quer ver Pode ser só o primeiro nome Pode escrever só o primeiro nome Isso, agora do seu lado direito Você tá vendo esse apagador? Pega esse apagador e apague Isso, pode jogar apagador Nesse quadro negro Você viu que ficou só um borrão Eu vou contar de três anos Esse quadro também vai desaparecer a partir de agora O quadro foi embora, sumiu Junto com ele, todas aquelas informações foi embora A partir de agora, nada que tinha naquele quadro não existe mais Tudo foi embora, tudo sumiu Nada que tava ali pertence mais a você E tudo que tava naquele quadro Não existe mais Eu vou contar de três a um E você abre os olhos se sentindo muito bem Se sentindo muito relaxada E toda vez que eu disser a palavra do uma Você volta nesse estado que você está agora Nesse estado relaxante Três, dois, um, olhos abertos Isso, tranquilo, tudo bem? Olha como que é seu nome Como que é seu nome? Quanto mais tento, mais sonho Quanto mais tento, mais difícil Como que é seu nome? Quantos dias tem aqui? Quem que é aquela mulher? Não, Natália Como que é seu nome? Como que é seu nome? Como que era seu nome? Quer sentar? Quer sentar? Cláudia, seu nome? Cláudia, o nome dela? Quase O que aconteceu? Como que é seu nome? Quanto mais você tenta lembrar, mais ele sonha Quanto mais você tenta, mais ele sonha Quanto mais você tenta, mais ele sonha Conta seu nome Olha pra mim Não consegue? Não consegue? Três, dois, um, dois Relaxa Duas vezes mais relaxada Mais relaxada Mais relaxada A partir de agora A partir de agora Você lembrou seu nome A partir de agora Você lembrou seu nome O nome que tinha sumido E a partir de agora Seu nome é Stephanie O nome que sua mãe te deu Desde quando você era pequenininha Era Stephanie E esse nome voltou Agora que você tinha esquecido Tinha dado um branco na sua cabeça E você não lembrava Mas seu nome é Stephanie Desde que você nasceu Foi o nome que sua mãe te deu E a partir de agora Seu nome é Stephanie Eu contato três Você abre os olhos Sentindo muito bem Muito relaxado Melhor do que você se sentia antes Três, dois, um Olhos abertos Pronto? Quantos dedos eu tenho? Sim Isso Quem é aquela mulher? Natália Como que é seu nome? Stephanie Parabéns Isso aí Conseguiu Quem te deu esse nome? Minha mãe E isso Você viu? Como que é? Como que está sendo a experiência Para você? Você está passando Sentindo bem? Estou Você é complicado Ele está sentindo bem? Aham Ótimo Está o corpo fumigando Então esse fumigamento vai embora Em três, dois, um Agora vai embora Vai sentindo muito bem Muito relaxado O fumigamento A partir de agora vai embora Você só se sente bem Muito melhor do que você estava antes Fumigamento Fumigamento Fumigado Parou? Está indo Cada vez que você lembrar dele Ele vai mais embora Mais embora Relaxado Quer sentar? Quer de pé? Pode ser Olha só Mais relaxado Mais relaxado Mais relaxado A partir de agora Todas as informações que eu te passei antes Voltam Todas as sugestões Voltam ao normal Seu nome volta Seu Luciane Você lembra de todas as sugestões Mas a partir de agora Quando você lembrou disso O número 7 foi embora Sumiu Desapareceu Os números foram feitos assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Desde que você foi na escola A primeira vez que você aprendeu os números Foi te ensinado dessa forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 E você aprendeu assim Desde de criança Desde de novinha Quando você abrir os olhos Vai ser esses números que você conhece 3, 2, 1 Olhos abertos Tudo bem? Como é seu nome? G Quantos dias tem aqui? 5 E quantos dias tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Certeza? Conta de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Olha, ele tem um dedo a mais E aí? Você tem mais dedo? Eu tenho mais dedo? É sério? Vem aqui Vem aqui Obrigado.